Pessoal, é aqui novamente Agora pra falar sobre um contratipo Um perfume que eu adquiri numa troca Eu não conhecia o contratipo Eu adquiri numa troca E aí quando ele chegou Aí eu lembrei Né, que ele parecia E assim, ele parece Parece Não é aquele contratipo idêntico Mas ele parece Ele é o Natural Sexy Parfume Da Nuliang Caixinha bonitinha Assim, parece uma bolsinha Pra quem gosta desses detalhes A bolsa Ou, a bolsa A caixa, ele vem parecendo uma bolsa Assim, parecendo uma bolsinha Muito bonitinha a caixa dele E ele até o O frasco dele remente Ele é inspirado no Kenzo Amor Então, ele parece com o Kenzo Amor Parece Parece sim Deixa eu falar as notas do Kenzo Aliás, eu vou falar as notas desse primeiro Ele é um frutal floral Então, as notas dele são Bergamota Laranjadas adocicadas E chá As notas de coração E lang-lang Peônia E frangipane De fundo São baunilha Almisca E almiscar branco Então, as notas do Kenzo Amor São Ele é classificado como oriental baunilha feminino As notas são Chá branco Arroz Notas de coração Cereja Jasmin Cereja Jasmin Manga Que a Jasmin Manga Eu pesquisando Descobri que é o mesmo frangipane Que tem lá No de cá Ele é Ele é o trópio E as notas de fundo São almisca Baunilha Notas amadeiradas E incenso O Kenzo Amor Eu nunca tive Mas eu conheço pessoas que usavam E eu conheço a fragrância Ele se parece Com a diferença Que o Kenzo Eu acho Ele mais doce Mas não é doce Doce gourmand Se doce não Ele é docinho E tem aquela coisa assim Meio É Quase do incenso Ele é um Misterioso Eu acho ele bem misterioso O Kenzo Amor Ele não é forte Não é agressivo É um perfume maravilhoso Esse aqui Ele Ah O Kenzo Amor O doce dele é mais O docinho da baunilha E Se mistura assim Com as Com as flores E E essa Coisa do incenso Ele fica um cheiro maravilhoso Mas o docinho da baunilha Ressai muito Já nesse aqui O que ressai mais É São as flores Ele é bem Ele é mais floral A baunilha A baunilha fica bem ao fundo Você não sente Muita baunilha Nele Ele sai mais É um floral Maravilhoso Aquele floral Luminoso Sabe Gostoso Maravilhoso Esse floral Nele É um Um perfume bom É Uma boa opção Lembra assim O Kenzo Amor Se você conhece Se sentir Você vai lembrar do Kenzo Só que não são idênticos Não são Como aquele outro Que eu fiz O vídeo Que é contratipo do Isolens Que parece muito Com o Isolens Esse não Esse Lembra Mas não são idênticos Mas assim Vale a pena Se você quer Conhecer Se Quer um contratipo Mais barato Para usar no dia a dia Outra coisa A fixação A projeção Dele Não são Muito Boas A projeção Foi Uma hora E a fixação Assim Uma de duas horas Não senti mais Mas assim Aquela coisa Mais para uso Dia a dia E se você quiser Usar Esse cheirinho Sempre Eu sempre tenho Esse aqui Esses Como é que chama isso Eu nem sei Esqueci o nome Desse negócio É para colocar perfume Ele Você abre Aqui E Pronto Você coloca aqui Leva seu cheirinho Na Seu perfume Na bolsa Não corre risco De quebrar É baratinho Isso aqui E você tem Seu cheirinho Sempre Eu sempre coloco Coloco uma etiquetazinha Para saber qual é E coloco na bolsa Eu tenho vários desses Inclusive quando eu viajo Eu levo Esses aqui Em fevereiro Quando eu viajei Levei um monte Desse Porque não dá Para levar Um monte De frasco Na Na bagalha Eu comprei um monte Desse E fiz Deitante Passei tudo Para cá E a porta perfume Né gente E aí Eu passei E levei vários Desse Vários perfumes Né Quando a gente A gente Fica indecisa Na hora De usar Então assim Super recomendo Comprar Esse aqui Se acham Essas lojinhas De Tipo Produtos importados Lojinha de perfume Também vende Geralmente mais caro No mercado livre E é E é Sim Então Essa Minha dica Beijinho E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau